E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo de CSGO E hoje é pra fazer um vídeo que muita gente pede pra mim, muita gente mesmo Muitos inscritos que me seguem no Twitter, aqui nos comentários dos vídeos Pedem pra eu fazer vídeos a respeito desse caso Que como vocês já viram pelo título, é o caso da iBuyPower Pra quem não tá ligado galera, lá em 2014 pra 2015 A iBuyPower se envolveu em um esquema de manipulação de resultados Que desencadeou no banimento de vários jogadores, incluindo o swag No vídeo recente que eu trouxe pra vocês a respeito dos jogadores banidos, lá do Kaylee e tudo mais Vocês comentaram bastante a respeito do swag, eu também falei um pouco sobre o swag naquele vídeo Então como muita gente me pede pra eu fazer um vídeo a respeito desse caso da iBuyPower Eu resolvi juntar bastante informação e trazer aqui um vídeo pra vocês a respeito deste banimento, beleza? E antes de começar o vídeo galera, já vou falar pra vocês então me seguirem nas redes sociais Porque se não fossem os inscritos que me seguem nas redes sociais Me falarem sobre esse caso, me pedirem bastante, me cobrarem um vídeo sobre isso Eu provavelmente não estaria fazendo esse vídeo agora né Então se você não me segue, estão todas as redes sociais abaixo aí na link da descrição do vídeo Pra vocês me seguirem, tá o meu Instagram, tá o meu Twitter Também tá o meu Snapchat, que eu tenho usado com pouquíssima frequência Mas de vez em quando eu apareço por lá Eu tô usando bem mais o Instagram e tudo mais Mas enfim, isso não vem ao caso E antes da gente começar logo falando sobre esse caso Eu preciso falar aqui do SHW, inscrito, gente finíssima Que fala comigo lá na DM do Twitter Que me pediu aí, que me sugeriu Esse tema pra fazer vídeo pra vocês Então se vocês também aí tem sugestões de tema interessante pra eu fazer vídeo Vocês podem me seguir lá no Twitter E vocês podem me mandar uma DMzinha Falando algum tema que vocês querem que eu fale em vídeo Alguma coisa, alguma dúvida que vocês têm, etc Além do SHW, que foi o cara que me sugeriu esse tema Muitos inscritos, gente boa, conversam comigo via Twitter Então preciso mandar um abraço pro PV O Caio Sismen e o Shazam Esses três são os caras que mais falam comigo Eles falam comigo bastante no Twitter São pessoas, gente finíssima Além deles, eu preciso falar também De um brother meu, o João Que é inscrito aqui do canal E que me ajuda em muitos vídeos Ele me ajuda me passando notícias Moleque é gente finíssima pra caralho Eu nem acredito que aquele moleque tem 14 anos de idade Mas ele é muito gente boa mesmo Tá sempre conversando comigo Moleque é foda Então vamos lá, galera A organização iBuypower é uma empresa responsável Por montar e vender computadores e laptops gamers É uma loja bem grande nos Estados Unidos, etc Ela vende bastante computadores É uma loja que existe até hoje, tá? Em 2013, eles inventaram de participar aí Do mundo dos eSports Montando um time chamado Team iBuypower A equipe ficou bastante conhecida Por ter participado do Major de Catovides Lá em 2014, lembra? Que tem aqueles adesivos Que são extremamente caros São raríssimos de se encontrar Alguns adesivos desse Major são até difíceis de achar Pra vocês terem noção Um adesivo da Bypower Específico, se eu não me engano O brilhante Tá esgotado Não tem pra vender na loja da Valve Tá? E quando tem, aparece O cara vende o adesivo a R$2.000 Eu não tô de brincadeira O adesivo é extremamente caro E uma pergunta recorrente que eu recebo também, galera É sobre por que os adesivos de Catovides São muito caros Porque eles são adesivos muito limpos Eles não tem nenhuma firula do evento que tá sediando o Major Por exemplo, os adesivos da SL Cologne Tem aquelas paradinhas assim Que lembram a insígnia do campeonato e etc E esse da Cato de Catovides Não tem nenhuma firula É só o insígnia da equipe Isso fez valorizar demais os adesivos E foram adesivos que sumiram do mapa muito rápido Então é por isso que os adesivos são extremamente caros Mas enfim, vamos voltar a falar aqui a respeito do pessoal da Bypower Pra não a gente não fugir muito do foco do vídeo, né? Em 2015, a Line Up Que tava jogando aí pela equipe da Bypower Ela tomou um ban e sofreu um desban Isso porque foram descobertos um escândalo de manipulação de resultados De acordo com reportagem do portal Daily Dot Os jogadores da antiga Bypower perderam de propósito Para se beneficiar com o dinheiro do site de aposta Pra quem não tá ligado, galera Acho que muita gente aí que acompanha meu canal Sabe o que é aposta dentro do CSGO Você pode entrar no site... Não tô falando de roleta e etc Desses sites que a galera conhece aí Que são um pouco mais famosos Tipo um CSGO Empire e etc Existe também alguns sites que você pode apostar Nas suas equipes Pra ver qual é a equipe que vai ganhar Por exemplo, vamos supor A SK Gaming tá participando do campeonato Major de CSGO Seja lá qual for E vocês... Porra, eu vou apostar nesse K Porque eu gosto muito desse K Então vocês vão lá Pegam a sua carambite Doppler E colocam lá no site E apostam na SK Game Aí vamos supor que a SK lá É uma equipe favorita a ganhar É praticamente impossível dela perder Contra uma equipe pequena Vamos supor aqui Contra uma Renegades da vida Tudo bem que a Renegades já deu 16-0 na SK Mas isso é passado Não vamos falar sobre isso no vídeo Obviamente a SK é favoritíssima a ganhar esse confronto Então obviamente você e muita gente aí por aí Vão apostar na SK Não vão falar que a Renegades vai ganhar, né? E foi basicamente isso que a galera fez Nesse campeonato na Civil Professional Season 5 A Bypower jogou uma partida contra os Netcode Guys Esses caras eram bem ruinzinhos na época E a Bypower era excepcional favorita Ela era muito, tipo assim Ela era tipo SK contra esses caras, tá ligado? E eles perderam essa partida de propósito Foi um 16x4 E foi o que deu um estopim Pra eles ganharem cerca de cada um dos jogadores 12 mil euros em skins Segundo números que foram divulgados na época Cerca de 95% das apostas Estavam sendo vinculadas à galera da Bypower Então eles ganharam muita, muita grana Em cima desse esquema aí de manipulação Cada um dos jogadores levou cerca de 12 mil euros em skins É muita, muita grana mesmo E como consequência dessa filha da putagem Todos os jogadores da equipe da Bypower Tomaram VAC Ban Não só em campeonatos sediados pela própria Valve Mas em qualquer campeonato Seja SEA, seja Face City, não importa Todos os jogadores tomaram Ban Os jogadores envolvidos no escândalo da equipe da Bypower na época Eram o D-Born, o Daisy, o AZK, o Steel Um cara que chama Casey Foster e o Cud E obviamente nosso queridíssimo Swag Que com o desbanjo do time Os adesivos da Katowice 2014 valorizaram ainda mais Juntamente com os da equipe Titan Que era a equipe do Kukli Que eu comentei com vocês aí no vídeo na semana passada Mas eu vou fazer um vídeo só pra falar da galera da Titan Então aguardem que esse vídeo vai sair mais pra frente Esse caso, o banimento, ele repercutiu muito aí recentemente Com o pronunciamento aí da ESL Que disse que jogadores que tiveram Ban Por dois anos ou mais Que já levaram Ban há dois anos ou mais Vai poder voltar a jogar os campeonatos aí Da empresa, né Então o ESL Season 5 O ESL Colônia São torneios de altíssimo calibre Com premiação bem alta Jogadores que tomaram VAC Vão poder jogar Principalmente o Swag, né O que a galera mais comenta é do Swag Que na época ele era menor de idade, como eu já falei E era um dos players mais esquilados da época do CSGO E até hoje, galera Ele tem potencial pra ser o melhor jogador dos Estados Unidos O menino é muito bom mesmo Se vocês verem aí qualquer vídeo do Swag jogando Os melhores momentos da stream dele Pra quem não sabe, ele faz stream até hoje Muitos dos jogadores aí ainda fazem stream até hoje Eles não jogam mais profissionalmente Mas ainda fazem stream O próprio Steel ainda faz stream Mas o Swag, ele é contratado pela Cloud9 Faz stream pela Cloud9 Tanto que ele jogou junto com a Cloud9 aí No campeonato do CS Summit Uns tempos atrás, etc E ele é muito bom, como eu já falei, entendeu Se não fosse esse Ban É porque como ele era pequeno É como eu já disse até naquele vídeo do Kukli Era muito fácil você influenciar a cabeça de um cara Que é jovem Que não tem a mente formada ainda Então se você chegar nele oferecendo um dinheiro fácil Ele vai se interessar Então foi basicamente isso que aconteceu Com a galera da Bypower E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu juntei bastante informação Valeu mesmo, João aí O meu inscrito Meu amigo Meu querido Que me ajudou aí Buscando informações aí Pra trazer esse vídeo até vocês Se você gostou ou não é inscrito Por favor, se inscreva Temos vídeos aqui toda semana A respeito do mundo do CSGO E também de outros jogos Quando é pertinente, né? Se você já é inscrito Não deixa de ativar o sininho aí Pra não perder os próximos vídeos Que eu vier a publicar Não esquece de me seguir nas redes sociais, galera Eu já disse no começo do vídeo Mas eu falo aqui de novo Pra você não esquecer Tem aqui minhas redes sociais Todas abaixo no link da descrição Me segue lá Eu tô sempre conversando com os inscritos Não deixem de sugerir temas também Pra eu poder trazer mais vídeos aqui Desse tipo no canal E nós nos vemos no próximo vídeo, beleza? É nóis, galera Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho